Como sabem, a cozinha é o sítio da minha casa onde eu passo mais tempo e, por isso, sempre tive necessidade de adaptar. Com a ajuda do Miguel, fomos à Leroy Merlin e escolhemos alguns materiais para construir, por exemplo, esta ilha no meio da cozinha que me permite ter aqui um espaço para fazer as minhas receitas, bem como alguns materiais de organização e, como sabem, ter uma cozinha organizada é meio que a minha idade para fazer uma alimentação mais adequada. No âmbito do projeto da terapia da casa, a Leroy Merlin desafiou-me a mostrar-vos uma das minhas receitas favoritas e que eu tenho feito nos últimos tempos. Vou fazer umas bolachas de manteiga de amendoim, super fáceis de se fazer e que ficam deliciosas para quando há aquela vontade de um docinho ao final da tarde. Vão precisar de 130 gramas de farinha, de preferência integral, 30 gramas de tâmaras hidratadas, 1 colher de sopa de manteiga de amendoim e 1 ovo. Colocam tudo num processador de alimentos. Nestas bolachas utilizamos as tâmaras, em quantidades moderadas, uma vez que têm o açúcar naturalmente presente e por isso ficam golosas, mas equilibradas nutricionalmente. As bolachas têm em si uma lista de ingredientes simples e com propriedades nutricionais interessantes. E... Agora é pegar na massa, fazer bolinhas, achatar e levar ao forno. Uma alimentação saudável é uma alimentação completa, variada e equilibrada. Isto significa que se pode e deve comer um pouco de tudo, mas nas quantidades certas. Pequenos ajustes fazem toda a diferença. Pequenos ajustes fazem toda a diferença.